Segura Brasil, obrigado pela sua audiência, todos os dias 10 horas da manhã aqui na Rede TV Oi, vai lá mosquitos De paixão e desencanto, estou ficando doente Só tristeza e saudade, é o que meu peito sente Estou sofrendo demais, mas você libera a sede Já estou ficando lá no ar e no ar, pois te amou também Ai, 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 pois te amo loucamente Segura a paloma que o bicho vai pegar, hein? Tu convida de mim a vida, me ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos, brilhantes, que meu coração contei Dia, noite, noite, dia, terra ou a terra do céu Não faço brincar com o bem, ai, meu bem Longe dos carinhos meus Ai, 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 longe dos carinhos meus Segura Chapolin, vem pra cá, Chapolin, vem pra cá, vem pra cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Olha aqui, vem cá Vem cá Cair em seus braços O resto da minha vida E segue o mais feliz Ai meu bem Junto com você querida Ai, ai, ai Junto com você querida Essa mora já foi Oi, amigo Oi E ele é bom demais, velho Esse é o nosso funcionário aqui da RedeTV Oi Segura Muito